o terceiro vídeo pra você que nós prometemos nós vamos estar filmando aqui em cima mostrar pra vocês passando aqui nessa matinha aqui nós vamos estar filmando devagarzinho e nós vamos lá pro outro lado da pedra que eu falei com vocês para nós poder pegar duas lagoas e pegar a cidade da quinta região é coisa linda ela também bem retinha, está de banda ali está dentro da pedra isso vamos ver então isso aqui é melhor ainda que onde nós foi mais alto mais alto os pés de árvores olha os passarinhos cantando vamos pra cá vamos sair aqui? vamos sair lá na frente ah tá aqui tem uma saída lá pra pedra bonito que der pessoal, tá vendo? vamos lá aqui tanto faz pra orar fazer um piquenique também passar o dia com a família isso aqui é muito bom isso aqui é que nós estamos falando de oração mas muitas pessoas sabem aqui que não são evangélicos passam o dia aqui é o cartão postal daqui do bairro de Maradabá então é muito bonito é muito lindo pessoal muito lindo depois a gente vamos sair aqui vamos sair por aqui foi rapidinho achei que ia demorar olha pessoal aqui você tá vendo aqui você tá vendo a Maradabá e a quinta região para você ver e nós vamos subir essa pedra que chegar lá no topo lá no topo lá em cima lá pra nós pegar as duas agulhas que tá lá embaixo essa aqui é a entrada que nós saímos agora não esperou não né deixou pra trás tá chegando já vamos ver ali já aqui ae já dá um zoom assim vai olha pessoal já dá um zoom aqui pra ver se eles vêm a cidade mais próxima é e ae ela 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 vai ela vai ae 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 Eu não esqueci de ver mais, pessoal. Eu acho, mais uma vez nesse vídeo, eu ganhei uns 5 lacôs ali embaixo do meu lado. repartição de lagoas, eu falei que aqui é a segunda pedra, mas aqui não é a segunda pedra não, é a mesma pedra, só que nós entrevistamos foi um valão ali, é um vale, né Dani, é um vale, divide ali na pedra de lá, nós estávamos filmando ali, então tem uma mata no meio, a capoeira, então é um vale, né, eu falei segunda pedra, mas é a mesma pedra, mas na verdade, na parte de lá, que nós estávamos filmando, fazendo a filmagem, lá estávamos filmando embaixo lá, nós estávamos filmando ali, então, para vir para cá, nós temos que passar aqui no vale, que é essa capoeira aí, como nós vamos mostrar a vocês, aqui de repente pode ir, o vento, né, fazer um pouco de barulho, mas vamos para cá, ó, a lagoa Jabaité, deixa eu mostrar a vocês lá de cá, nós vamos filmar perto lá, qualquer dia desses, nós vamos lá, de perto filmar, essa lagoa, é essa lagoa, ela é muito grande, a lagoa Jabaité, que nós, essa lagoa, nós não filmamos ela ainda, olha lá, a gente dá um zoom aqui, vocês já estão vendo aí, ó, a lagoa, vocês estão vendo no fundo aí, lá embaixo, é a lagoa Jabaité, né Dani, Jabaité, então, aqui também é o lugar que o pessoal vem, eu lembro para vocês, o pessoal vai tirar foto, outros vêm orar, outros vêm aqui para passear, outros vêm com a família, é o cartão postal aqui de Vila Velha, né, da cidade, morada da Barra, dessa quinta região, conhecida aqui, é, é, a talagoa aqui embaixo, não dá para ver, né, não dá para ver, né, não dá para ver, né, olha aqui, ela fica atrás, não dá para ver, não dá para ver, não dá para ver a talagoa, pessoal, aqui atrás, aqui dessa capoeira aqui, que eu estou te mostrando, aqui tem toda a lagoinha, antes de Jabaité, deixa eu tomar banho, lá embaixo tem umas casas de conjunto, lá embaixo, ali vai ter bastante casas ali, lá para lá, o cadê, né, lá é a fazenda, lá, lá com as casinhas lá embaixo, lá, vamos ver vocês, é a fazenda, tá vendo aí, tá vendo, pessoal, se você gostou aí, desse vídeo, né, é, deixa eu ligar aqui na frente, aqui, para lá terminar, esse vídeo, mais a minha esposa, né, que é o terceiro, da semana, né, terceiro vídeo, para você ver, pessoal, balança um pouquinho a, a câmera, porque nós estamos descendo aqui, olha, 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 que paisagem bonita, olha, vamos filmar, que é que é a direção, a direção lá, a direção lá, termina, esse vídeo, junto com o pessoal, terminando aqui, pessoal, se vocês gostou, se vocês gostou, né, Adriana, né, isso, se vocês gostaram, ative o sininho, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, e nos ajuda aí, pessoal, fique com Deus, e, tchau para vocês, até mais, e, 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 Obrigado.